Esse é DJ Clayton, agora pra comandar a sua festa! Tupinambá, pararapá, Tupinambá, pararapá, Tupinambá! Rei, que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém! Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá! Com o DJ Tinho e o DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer! Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá! Prepare-se que agora você vai ver, no caldeirão o sangue quente ferver! Escute o som do treme em terra, sim, bater de longe, de longe! Prepare-se que agora você vai ver, no caldeirão o sangue quente ferver! Escute o som do treme em terra, sim, bater de longe, de longe! De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe! De longe, de longe! É o treme em terra, é o treme em terra, é o treme em terra do Pará! Prepare-se que agora você vai ver, no caldeirão o sangue quente ferver! Escute o som do treme em terra, sim, bater de longe, de longe! Tupinambá, 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 Tupinambá! Aqui está DJ Cleiton Incomparável Eu, quando te encontrei Um brilho em teu olhar eu vi Um brilho em teu olhar eu vi Mas, não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho Que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não, não se pode viver Na solidão Boca todo o brilho Eu preciso de carinho Eu nunca me deixo sozinho Eu não posso suportar Boca todo o brilho Eu preciso de carinho Eu nunca me deixo sozinho Eu não posso suportar Mas, não, não deixe sozinho Eu não posso suportar Não, não paro de pensar em ti Não, não paro de pensar em ti Não, não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho Que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Boca todo o brilho Eu preciso de carinho Eu nunca me deixo sozinho Eu não posso suportar Mas, não, 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 não... Boca todo o brilho Eu preciso de carinho Eu nunca me deixo sozinho Eu não posso suportar Mas, não, 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 não... DJ Clayton DJ Clayton Os melhores sucessos pra você Amor, quando eu te encontrei Paixão, nunca imaginei Amor, que o meu coração fosse ficar apaixonado por você Hoje eu te amo tanto E não quero te perder, te perder Me amarrei no teu carinho És minha fonte de prazer, de prazer Limba Neto, pra você ouvir, amar e se apaixonar Eu sou você, era apenas minha amiga Agora você, só você, é minha paixão Estou acorrentado e me sinto tão feliz Preso de amor no seu coração Hoje eu te amo tanto E não quero te perder, te perder Me amarrei no teu carinho É minha fonte de prazer, de prazer Sei que não consigo viver sem você Quem tentar tirar você de mim Eu vou pedir que não me deixe assim Sem você, a vida é tão ruim DJ Clayton, incomparável e as marcantes Eu te conheci, minha vida transformou Eu era infeliz e agora sei o que é O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar, nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem meus beijos eu sofro demais Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você É por isso meu amor que eu luto por nós dois É sim É sim Eu mudei só pra te fazer feliz Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar, nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos eu sofro demais Tecno Show Tecno Show E ponto final Eu não vou te deixar, nem te perder Hoje em te perder Hoje em teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem, sem teus beijos eu sofro demais Tô demais Eu não vou te deixar, nem te perder Adiós! Eu já fiz de tudo, mas você não veio Até já tentei me entregar pra valer Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção Quando isso acontecer, vou delirar de paixão Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final Quando o calor do seu corpo se envolver no meu Eu já fiz de tudo, mas você não veio Até já tentei me entregar pra valer Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor Você não entende Tecno Show e ponto final Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal Você não entende que às vezes o sinal Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor Você não entende Você não entende Não entende Não entende, não, não, não entende Não entende Salsa batida aí, cumpade DJ Clayton, o incomparável do Pará Esse é o incomparável do Pará Vai DJ Clayton Vem pra cá, é hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs tão turbinado e muito som vão detonar Vem pra cá, é hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs tão turbinado e muito som vão detonar Eta qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta marambai, essa galera de Belém Eta iguara, meu bem Eta qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta marambai, essa galera de Belém Eta iguara, meu bem DJ de Bancionado fazem você balançar Solta a batida desse brega Pra esse povo balançar Toda a galera contagia Tá iguara, meu bem Solta a batida bem E fica o dia também Solta a batida aí, compadre Banda sem limites Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs tão turbinado e muito som vão detonar Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs tão turbinado e muito som vão detonar Eta qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta marambai, essa galera de Belém Eta iguara, meu bem Eta qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta marambai, essa galera de Belém É, tá aí para meu bem Didi Márcio e Leonardo fazem você balançar Solta a batida desse brega pra esse povo balançar Toda a galera contagia, tá aí para meu bem Solta a batida, vem e fica curtida bem Didi Márcio e Leonardo fazem você balançar Solta a batida desse brega pra esse povo balançar Toda a galera contagia, tá aí para meu bem Solta a batida, vem e fica curtida bem Solta a batida aí, compadre DJ Clayton Tão incomparável Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com a guinata, o chefão Sei que no salão quero dançar Quantos passos vou mostrar Com a guinata, o chefão Tem o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão Vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata O chefão 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 Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com a guinata ou chefão Sei que no salão quero dançar Quantos passos vou mostrar Com a guinata ou chefão Tem o DJ Júnior, vou mandar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão Vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata Aqui está, DJ Clayton Incomparável Incomparável Se liga na viagem, na batida desse som Em comando a galera é o novo pó de som DJ Jango agitando, fazendo você dançar Estou dando só as balas pra galera não parar Vem, vem pra cá, vem a curtir, vem balançar Com o novo pó de som que é mania do parar Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango no comando DJ Jango no comando só as balas vão tocar Pote som, só sucesso Agora você vai dançar É o pó de som As melhores balas de Jango vai tocar Pote som, só sucesso Agora você vai dançar É o pó de som É o pó de som, a melhor aparelhagem do estado do Pará Se liga na viagem, na batida desse som Em comando a galera é o novo pó de som DJ Jango agitando, fazendo você dançar Estou dando só as balas pra galera não parar Vem, vem pra cá, vem a curtir, vem balançar Com o novo pó de som que é mania do parar Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango no comando só as balas vão tocar Vem, vem pra cá, vem a curtir, vem balançar Com o novo pó de som que é mania do parar Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango no comando só as balas vão tocar É o pote e som, só sucesso, agora você vai dançar É o pote e som, as melhores balas de queijando da café É o pote e som, só sucesso, agora você vai dançar É o pote e som, a melhor aparelhagem do estado do Pará É o pote e som, só sucesso, agora você vai dançar É o pote e som, as melhores balas de queijando vai calcar É o pote e som, só sucesso, agora você vai dançar É o pote e som, a melhor aparelhagem do estado do Pará Uh, uau, 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 e agora estou com sol Uh, uau, 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 e agora estou com sol Agora o show é com ele, BJ Cleiton Mede sol, meu incomparável Uh, uau, uau Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deixou, me deixou apaixonada Você me conquistou e fez-me apaixonar E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você É, que é a Pai Técnora Você me conquistou Me fez-me apaixonar E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só, me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro você Eu adoro você Agora estou tão só, me diz aonde tu estás Agora estou tão só, me diz aonde tu estás Agora estou tão só, me diz aonde tu estás Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Demais Quero apenas uma atenção Por favor não brinque assim Com o meu coração Por favor entenda que eu sou louca por você Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acabará Meu amor terá um fim Te amar assim dói demais Eu me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida assim não dá Quando há sem limites Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais Demais Quero apenas uma atenção Por favor não brinque assim Com o meu coração Oh não Por favor entenda que eu sou louca por você Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer Seus deslizes eu perdoo, mas me faz sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Mas um dia isso acabará Meu amor terá um fim Te amar assim dói demais Eu me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Não tem coragem de falar Ficar nessa dúvida assim não dá Te amar assim dói demais Eu me confundo com seus beijos Se sinto dor, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Te amar assim dói demais DJ Clayton O incomparável fazendo da sua festa Uma verdadeira viagem ao mundo da música Na festa ou no rádio tô ligada em você Eu parei na sua, tô louca pra te ver Meu amor, senti prazer com você Meu animal Eu quero estar sempre com você Sentir meu corpo estremecer Te entregando o meu coração Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Meu animal Eu quero estar sempre com você Sentir o meu corpo estremecer Te entregando o meu coração Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Pegue minha mão e vem comigo dançar DJ Mario DJ Boca Bota o som pra rolar Quero sentir você Pertinho de mim Curtindo o crocodilo Do começo até o fim Do começo até o fim Vem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Meu animal Eu quero estar sempre com você Sentir o meu corpo estremecer Te entregando o meu coração Te entregando o meu coração Um bem amor Vem meu crocodilo Vem me devorar Vem me devorar Hoje a noite é nossa Vem me amar No animal do Pará Tiver Mândita Lóis Min от Lois Min 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 Sucesso O mundo pode parar, o mundo pode parar, o mundo pode parar Na festa ou no rádio tô ligada em você, eu parei na sua, tô louca pra te ver, meu amor Senti prazer com você, meu animal, eu quero estar sempre com você Senti meu corpo estremecer, te entregando o meu coração Vem amor, meu crocodilo vem me devorar, hoje a noite é nossa, vem me amar No animal do pará, meu animal, eu quero estar sempre com você Senti meu corpo estremecer, te entregando o meu coração Vem amor, meu crocodilo vem me devorar, hoje a noite é nossa, vem me amar No animal do pará Pegue minha mão e vem comigo dançar, DJ Mar e DJ Boca, bota o som pra rolar Quero sentir você, pertinho de mim, curtindo o crocodilo Do começo até o fim, do começo até o fim Vem amor, meu crocodilo vem me devorar, hoje a noite é nossa, vem me amar No animal do pará Meu animal, eu quero estar sempre com você Senti meu corpo estremecer, te entregando o meu coração Vem amor, meu crocodilo vem me devorar, hoje a noite é nossa, vem me amar No animal do pará Dona, nire de creito incomparável Vem choices Quero sentir a vibração Que sai de dentro do meu coração Vou encontrar você, quando eu sair, pra noite Sei que você vai estar, pra me esperar, no arrasto-povo Eu prefiro na emoção, de me envolver no teu corpo Vem comigo explodir, de paixão embarque, na viagem Popsom, nananana, eu sou o Popsom Popsom, nananana, eu sou o Popsom Vem, vou daqui no show, vou te levar Eu sei, que o fenômeno já vai tocar Vou encontrar você, quando eu sair, pra noite Sei que você vai estar, pra me esperar, no arrasto-povo Eu prefiro na emoção, de me envolver no teu corpo Vem comigo explodir, de paixão embarque, na viagem Popsom, nananana, eu sou o Popsom Popsom, nananana, eu sou o Popsom Tecno Show, sucesso em primeiro lugar Vou encontrar você, quando eu sair, pra noite Sei que você vai estar, pra me esperar, no arrasto-povo Eu prefiro na emoção, de me envolver no teu corpo Vem comigo explodir, de paixão embarque, na viagem Popsom, nananana, eu sou o Popsom Popsom, nananana, eu sou o Popsom É o Popsom, tecno Show Popsom, é o Popsom Incomparável, esse é o original Dia a dia e eu não consegui dormir A vida sem ti, não dá pra viver E as noites tão frias, que passei sozinha Você é meu lugar, e você me acha longe Do teu lado, ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que vem, como oasis pra mim Me dê um sinal, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso Os grandes sucessos vão detonar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar Fundo Amazonas e Príncipe negro O som da galera Por mais que eu tente não dá pra esquecer Dos dias que tive tão bons com você Foi como o luar me cobrindo Te vejo os teus olhos no céu Que eu nunca habitei Espero que voltes um dia pra mim Dançãos que me invadem Me trazem você Me fazem sorrir Então volta pra mim Então mais se vá, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar Já diga e eu não consigo dormir A vida sem ti não dá pra viver E as noites tão frias que passem sozinha A você é meu lugar E você me acha longe Do teu lado eu ainda não me encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que vêm como oásis pra mim Me dei um sinal, meu amor Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso Os grandes sucessos vão detonar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar De Dizidilso e Edielso As melhores balas vão soltar E aí, Dizidilso e Edielso 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 Mas eu não vou deixar Ninguém se envolver Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Só prejudicaram a relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Te amo Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Só prejudicaram a relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Perdi no seu olhar Quem louca Por você Mas eu não vou deixar Ninguém se envolver Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Só prejudicaram a relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Te amo Sabe que uma vez eu já deixei Todo mundo meu bem se envolver Não deu em nada Em nada Só prejudicaram a relação Do nosso amor Mas foi em vão Porque eu te amo Agora o show é com ele DJ Clayton Comparável Incomparável Incomparável Atenido como ele é Faz o som como você quer A inovação do som É o Nelson Ela é sem dúvida Quando é tonar E a galera vai agitar E todos sabem que ele é muito bom É o Nelson É o Nelson Na festa onde ele está Não para ninguém Todos vão dançar É o Nelson É o Nelson É o Nelson É o Nelson Atrevido como ele é Atrevido como ele é Atrevido como ele é Faz o som como você quer A inovação do som A inovação do som A inovação do som É o Nelson É o Nelson Na festa onde ele está Não para ninguém Não para ninguém Todos vão dançar É o Nelson É o Nelson DJ Clayton Fazendo a sua festa Muito mais completa É Show Eu não consigo esquecer você Eu não consigo ficar sem te ver Com mais estrelas que brilham ao céu Sei que meu coração é todo seu Você agora está longe Sofre o meu coração Eu preciso ao menos ver você Eu sei o que vou fazer Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Te conquistar Eu quero mais é te somar Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Te conquistar Eu quero mais é te somar Mamãeira A sensação do Tecnobrega Eu vou te conquistar 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 Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar Eu vou te conquistar Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar Eu vou te conquistar Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar Te conquistar Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Te conquistar Eu vou te conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais é te amar Te conquistar Eu vou te conquistar DJ Cleitão Esse DJ é Pressão Por que você mexeu com meu coração? Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Por que você fez assim? Me enganou Me eludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei Te chamar Eu quero te conquistar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Nossa senhora A moral nur sucesso Por que você mexeu com Meu coração, meu amor A vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor, o que você fez em si Me enganou, me iludiu, me fez a fé Me magoou, mas eu não deixei de te amar Quero te recontar Volta pra mim, meu grande amor Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dói demais, meu coração Não me deixe nessa solidão DJ Clayton Vou procurar por onde vou Quero falar do meu amor E toca fundo nessa emoção Esse é o som do coração Vou procurar por onde vou Quero falar do meu amor Essa canção que eu sou é bom Você não vai fugir de mim Ou de seguir até o fim Vem dançar Que hoje é noite nossa Vem dançar Que o super pop toca Vem dançar Que hoje é noite nossa Rosalene Santos Agitando a galera Vou procurar por onde vou Vou procurar por onde vou Quero falar do meu amor Essa canção que eu sou é bom Super pop toca Você não vai fugir de mim Vou te seguir até o fim Vem dançar Que hoje é noite nossa DJ N.C. Betinho Faz acontecer Eu jamais vou te perder Super pop toca fundo Nessa emoção Esse é o som do coração Vou procurar por onde vou Quero falar do meu amor Essa canção que eu sou é bom Você não vai fugir de mim Vou te seguir até o fim Vem dançar Que hoje é noite nossa Vem dançar Vem dançar Que o super pop toca Vem dançar Aqui está DJ Clayton Incomparável O top das marcantes do Pará Dizem que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amar Eu te avisei Eu te avisei O problema é seu É ser apaixonado Por mim Bem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar Ai o provo nasceu Olha meu amor Eu sei que errei Quando liguei E te falei Que você era A culpada Do meu sofrimento Do meu destempero Da nuvem negra Que me cobre Todo dia Toda hora Mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos Do meu coração Estou cedido Em frente ao mar E você é Água azul Que mata a sede Do meu coração O problema é seu É ser apaixonado Por mim Bem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar E o problema é seu 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 É ser apaixonado Eu sei que eu sou Eu sei que eu Eu sei que errei Quando liguei e te falei Que você era A culpada do meu sofrimento No meu destempero Da nuvem negra Que me cobre Todo dia Toda hora Mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos Do meu coração Estou cedido Em frente ao mar E você é Água azul Que mata a sede Do meu coração Problema é seu Problema é seu É ser apaixonado Por mim Bem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontresse Alguém que possa Te amar E o problema é seu Vamos lá Lidicleto Incomparável Pra cima Me ame Esse amor Não faz sentido No meu mundo Estou perdido De paixão Por você Em cada dia Cada noite Que se passa A dor aumenta Meu amor O que eu vou fazer Me saio pra te procurar Você se esconde Nem ao menos Me responde Pra dizer por quê Por que que você vive Se escondendo Meu coração Ofendendo Se continuar Eu vou morrer Amor Eu já estou Ficou louco Minha vida é muito fofo Eu só penso Em você A cada instante A cada hora Você fica na memória Meu amor Amor Por que Amor Amor Assim não dá Eu não posso Aguentar Amor Assim não dá Eu não posso Aguentar Minha vida é muito fofo Eu só penso em você A cada instante A cada instante Cada hora Você fica na memória É meu amor É meu amor 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 porque Amor Amor Assim não dá Eu não posso Aguentar Amor Assim não dá Eu não posso Aguentar Aguentar Lá 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 Amor Assim não dá Eu não posso Aguentar El Lá 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 Eu não posso ler antes de outros momentos. Telefone-me A noite está bonita A lua brilha no céu Estou pensando em você, meu doce mel Telefone-me Eu fico em te pensando O tempo com quem passou O destino foi cruel Ele nos separou Telefone-me 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 A noite cê está bonita A lua brilha no céu Estou pensando em você, meu doce mel Telefone-me Eu fico te pensando Tempo bom que passou O destino foi cruel Ele nos separou Telefone-me 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 do Pará Iris Nara a garota gaudro do Pará Segura a pia Vem menino, vem vaqueiro Pegue aqui na minha mão Me aperte com seus braços Sinta o meu coração Vamos dançar este prega Fazendo evolução Me aperte nos seus braços Vamos rodar no salão Me sacuda, me balance Me requebra até o chão Juntinho vou me estregando Na fivela do teu cinturão Começou a vaquejada Vamos pra competição Monta-se em cavalos bravos Laça a bola e joga no chão Depois toca o teu guerrante Enquanto eu canto esta canção Atira o leilei, leilei, leilei Atira o laço, meu amor Atira o leilei, leilei, leilei Me acerte o laço, por favor Atira o leilei, leilei Atira o laço, meu amor Atira o leilei, leilei, leilei Me acerte o laço, por favor Tira o leilei, 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 leile Estadinho no salão Eu sou feia, gardinha Me estreguei em teu cinturão Me requebra em tua frente Vou até perto do chão Atira o leilei, leilei, leilei Atira o laço, meu amor Atira o leilei, leilei, leilei Que acerte o laço, por favor Atira o leilei, leilei, leilei Atira o laço, meu amor Atira o leilei, leilei, leilei Acerte o laço, por favor DJ Clayton, comandando a sua festa No momento eu não posso atender Após o sinal, deixe o seu recado Oh, 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 baby, ligue-me Baby, ligue-me Baby, ligue-me Oh, 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 baby, ligue-me Baby, ligue-me Baby, ligue-me Perdoe-me, amor, não me leve a mão Seu telefone só da caixa postal Quero ouvir seu coração Quero ouvir sua voz Só mais um segundo E dizer que é você que amo no mundo Oh, 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 baby, ligue-me Baby, ligue-me Baby ligue-me Oh, 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 oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Perdoe-me amor, não me leve a mão Seu telefone só dá caixa ou postal Quero ouvir sua voz só mais um segundo E dizer que é você que amo no mundo Oh, oh, oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Oh, oh, oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Oh, oh, oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Oh, 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 oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Oh, oh, oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me Oh, oh, oh Baby ligue-me Baby ligue-me Baby ligue-me DJ Clayton é um show em marcante Descubra o sol oriental Um show de sol A força máxima Baby, dessa vez eu fui Pra me encontrar com você E me encantar com o sol Floridão DJ Ricardo, que comando o sol Que faz você dançar A força máxima do sol Vai te encantar Descubra o sol oriental Descubra o sol oriental Vem dançar Vem dançando assim Vem dançando assim Vem dançando assim Seu corpo suadinho Tem cola de mim A força máxima Que dá um tempo com o sol Pra você dançar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah E a força máxima do sol E assim é o som que faz você dançar Que é Ricardo que com bando sonso Que vai te levar Um show de sol Oriental Descubra o sol Oriental Um show de sol Oriental DJ Cleiton Esse DJ é pressão DJ Cleiton Detonando Assistando Arrepiando Vem dançar com príncipe negro O som que dá um show, um show de som Vem dançar com príncipe negro DJ Zedilz e Edielson Fazem você dançar Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera No embalo desse som No embalo desse som Ele vai te encantar Com a melhor seleção que há Até o sol raiar Vem dançar com príncipe negro Vem dançar com príncipe negro O DJ Zedilz e Edielson O DJ Zedilz e Edielson Fazem você dançar Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera É o som da galera No embalo desse som Ele vai te encantar Com a melhor seleção que há Até o sol raiar Ele vai te encantar Ele vai te encantar Ele é o som de Govão É o príncipe negro O som do Pará A galera vai dançar No jejum Ele faz você delirar Vem dançarim Vem dançar com o príncipe negro DJ Zedilz e Edielson fazem você dançar Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera Vem pro meio do salão Ele vai te encantar Com a melhor seleção que há Até o sol raiar Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera Vem pro meio do salão Ele vai te encantar Com a melhor seleção que há Até o sol raiar Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera Vem pro meio do salão Vem pro meio do salão Vem pro meio do salão Vem dançar com emoção Ele faz você delirar É o som da galera Vem pro meio do salão Vem pro meio do salão E aí Vem pro meio do salão Vem pro meio do salão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto